Música 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 Mentido Música Ei, ei, como é que eu estou? Sérgio Sidi De onde Sidi? Sidi de onde? Música 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 Aqui é o meu bloco, né? É. Obrigado. 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 Ainda não meia, porrigo? É só ele definir um pouco mais, ele vai ficar boa Porque a parte do cara, assim ó, não é mole, não é mole O doze, o doze, o doze, o doze, o doze, o doze, o doze não é mole lá Não é mole, não é mole Não é mole, não é mole Não é mole O doze, o doze O doze, o doze, o doze E aí, vai querer jogo hoje? O Cid jogando no controle, deixando sempre de longe o guardiador Mas vamos ver É, vocês vão fazer ideia de que está aqui Já não bateu na boca tranquilo A cascada que ele está jogando agora está lá perto de cima Já está hoje na boca Bateu na boca, você joga a branca lá atrás do piso Já tem que dar uma cascinha lá atrás do piso Já tem que dar uma cascada Não se esqueça de se inscrever no canal E se puder, deixa aquele like E se quiser receber novos vídeos, liga o sinetinha E aí 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 E aí